Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Nesse finzinho de 2015, você está acompanhando Boas Novas Aqui o sol está torrando, como você pode ver, está muito quente Acho que em todo o Brasil nesse verão Que Deus abençoe seu fim de ano, seu Natal e seu Ano Novo Hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que às vezes frustra muitos pastores e muitos ministérios Que são membros que não se envolvem Ou seja, são aqueles frequentadores da igreja A pessoa até vai na igreja, está lá todo domingo Ela senta, glória a Deus, aleluia Às vezes dá oferta, às vezes não Mas acaba o culto, ela fala com ninguém, vai embora Ela não se envolve em grupos menores ou em células Ela não quer participar talvez do grupo de louvor, da coreografia, de um coral Ou de qualquer outro tipo de atividade que a igreja faça extra Os horários de culto Igreja não é o horário de culto Igreja é justamente esse movimento entre as pessoas Quando um se envolve com o outro, está com o outro para fazer programações E pastores tentam, claro, sempre inventar, fazer, ter estratégias Para envolver a maior parte das pessoas Porque também quando nós estamos envolvidos em algo E não só participantes ou mero ouvintes Ou telespectadores A gente tem mais amor A gente cresce com aquele local A gente ajuda, a gente quer trazer mais pessoas E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje Membros que não gostam de se envolver Como é que a gente soluciona esse problema? Vamos falar sobre isso Recebo ele que é pastor do Espaço Oficina da Vida Cláudio Antônio, bem-vindo, pastorzão Prazer mais uma vez estar aqui Já nos primeiros momentos, antes do início do programa Tive a oportunidade de conhecer o pastor Pablo Essa identificação Então estamos aqui bem à vontade Só esportistas Só esportistas Já estamos incluindo no negócio aqui Hoje eu vou fazer a propaganda aqui da equipe Paraty Corra para ser feliz, correndo para os braços do pai Estamos ali na praia, sempre na onda de vocês O que eu faço? E a sensação, você que está no Rio, não quer? Todo dia de manhã, 7 da manhã eu estou lá Correndo na praia, na areia Muito bom isso Terça, quente, sábado de manhã ali Posto 10 Recreio Estamos lá, dando esse treinbolinho aí Que é para a qualidade de vida Ainda mais agora é verão, né, cara? Nós somos privilegiados como carioca, né? De ter uma natureza, uma orla dessa São um privilégio de Deus Então é um prazer Tem uma interessante Imagina, um carioca vai aqui e não se envolve com a natureza Não vai para a praia, não vai correr É a mesma coisa de um cara que vai na igreja e não se envolve Olha lá, assisto, tchau É frustrante às vezes para um pastor que trabalha no ministério É, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que a igreja não é um clube social Mas nós somos seres sociais Então, por sermos parte do corpo de Cristo Pressupõe que a pessoa está ali por uma direção, por um propósito de Deus Então, inevitavelmente, ela pode não ter afinidade com todas as pessoas Isso é natural, respeitando a individualidade de cada um Mas de alguma forma ela deve se envolver Seja com a questão das crianças Seja com a parte administrativa da igreja Conforme a formação profissional dela Se ela, pô, não tem um chamado, não gosta de louvar Tem tudo, tem cantina Gosta cozinhar, faz a cantina na igreja Fala, pastor, eu trouxe um bolo aqui Eu vi que a juventude, o pessoal está querendo fazer uma programação E faz cantina Então aqui eu fiz um bolo e trouxe E eu vou ajudar Tem tanta coisa que dá para fazer na igreja E às vezes, deixa eu apresentar primeiro o pastor Paulo Se não a gente está aqui no debate Ele só fala no terceiro bloco Também recebo um grande amigo, pastor da igreja Vale de Benção Paulo Queiroz, meu amigo, bem-vindo ao Tenatis Obrigado aí pelo convite É um prazer estar conhecendo aqui o Claudio também André, é sempre um prazer, né? Espero ser útil aí hoje Nesse debate aí tão importante para os nossos telespectadores Uma visão geral também É frustrante às vezes para você acompanhar uma pessoa Ela até se vai na igreja Enfim, ela está lá frequentando Mas ela não passa da cadeira É, porque a gente como pastor, ensinador, discipulador A gente espera uma resposta da fé que a gente ensina E essa resposta é através das obras Então a gente vê a pessoa ali, às vezes, se envolver E a gente fica se perguntando O que está havendo? Será que está faltando alguma coisa? O que a gente pode fazer para ajudar? Para despertar? Para a pessoa expressar a fé dela em meio da comunidade, né? Olha, a gente vai falar sobre isso durante os quatro blocos Você pode participar conosco, onde você estiver aí Para qual câmera eu olho? Para essa aqui? Para três? Para dois? Para geral? Você pode participar Vai aparecer na sua tela os contatos Para você interagir com o Antônio Na geral Tem e-mail, tem tudo Tem WhatsApp Está de volta Acredite você Foi rápido, né? O povo ficou com medo Mas você pode mandar um vídeo Uma participação Um texto para a gente Falando um pouco sobre isso Você é uma pessoa que se envolve na sua igreja? Ou você é aquele Assim, muitos líderes A gente fala de crente de banco, né? Vai, senta, acaba o culto E vai embora E às vezes os pastores tentam provocar E instigar as pessoas Deixa eu iniciar nisso Porque muitas vezes Quando você pergunta de pessoas Que não se envolvem com a igreja É engraçado Mas a resposta e a colocação Sempre o posicionamento dessas pessoas É em culpar a igreja Fala, mas vocês não dão oportunidade Poxa, não tem espaço Eu duvido Eu não conheço uma igreja Que não tem espaço Ou que não dê oportunidade Ou se não dá Pelo menos que não tenha local Onde você possa ver Que pode corroborar Que o pastor não libera Imagina você Gosta de limpar? Pastor, eu vejo que o banheiro está sujo Deixa eu limpar Eu duvido o pastor que fala Não, não limpe o banheiro não, irmã Pastor, cantina Eu quero fazer um doce Um bolo Um salgadinho Uma coxinha Um cachorro quente Pastor, eu duvido Qual é o pastor que vai falar não Então tem tantas áreas Que a gente vê Que talvez falte alguma coisa na igreja Você já ouviu isso? Às vezes as pessoas culpam O pastor, a igreja, a estrutura de Não, mas eu não tenho liberdade Aqui não dão oportunidade Para a gente desenvolver o nosso talento Você já viu isso antes, né? É mais frustrante ainda O cara não participa ainda Culpa a igreja Você está usando palavras Que vai até facilitar a minha resposta Então assim Primeiro, nosso ministério É espaço oficial da vida Então espaço Já é a nossa realidade E a nossa missão Frase do ministério É investindo em vidas Transformando o mundo Então ou seja Nós investimos no crescimento das pessoas O desenvolvimento pessoal O potencial de cada um O evangelho é isso É exatamente isso Eu sou reflexo disso Eu conheci um Deus Que eu era uma pessoa Sem perspectiva de vida E ele me deu sabedoria Me deu entendimento Me deu uma gratidão enorme Por me amar Então cara Se eu entendo o meu valor Eu posso alcançar o teu valor E eu tenho que te ajudar A ser melhor como pessoa É, até o apóstolo Paulo falou Algo parecido Dizendo o seguinte Ser de meus imitadores Como eu sou de Cristo Então Acho que a gente também Como pastor Tem que ser o exemplo Do envolvimento da obra Será que também Uma outra pergunta Será que os pastores Estão negligenciando essa obra E aí reflete Também na comunidade Então a gente também Eu acho que a gente tem que fazer Uma análise geral Porque tem os tímidos Tem aqueles que se envolvem Querem se envolver E tem exatamente O exemplo do líder da igreja Então como pastor Acredito que a gente precisa Estar se envolvendo em Aparentemente em assuntos secundários Que é exatamente Eles tem que ver o nosso exemplo É Atendendo né O Acho que o apóstolo Pedro Que fala sobre isso Servir as mesas A gente precisa também Servir as mesas Para eles verem Olha, me imite Faça o que eu faço Para que a gente possa Refletir para a comunidade Essa boa obra Para que todos possam Crescer No caso aí Foi até na instituição Dos diáconos Para que eles Se dedicassem mais A questão Ensino da palavra Mas Diácono significa servo E todos nós somos servos Agora Eu entendo Que o que parece simples Realmente é uma coisa Muito complexa Porque também tem que A ver com o nosso contexto Hoje social Hoje com o avanço Da tecnologia Há uma tendência As pessoas serem Mais acomodadas Tanto é que Jesus Trabalha um princípio De que é melhor Servir do que ser servido Então isso hoje É reflexo na sociedade Jesus falou atrás Rogai ao Senhor da Seara Que mande trabalhadores Que mande obreiros Porque essa área é grande E poucos são os trabalhadores Então existem Porque eu já experimentei Já tive essa experiência Você passar em algumas igrejas Que realmente é um sistema Quase que militarista E aí rola muito isso Tipo assim Uma pessoa chega com o maior gás Mas de repente Ela tem contra a barreira Porque o fulano não faz Mas está ali há mais tempo Se ela começa a fazer Ela gera um ciúme Ela gera um desconforto E aí de acordo Com a personalidade da pessoa Pode ser que ela se feche Se trave E não queira mais participar Ela não vai sair da igreja Ela vai permanecer Mas ela também não se apresenta Às vezes acontece um dessabor também Sim No meio que ela se frustra Como o pastor Cláudio está falando E aí ela se fecha Para qualquer obra Qualquer trabalho E isso eu vou falar As pessoas estão suscetíveis A ver isso em qualquer igreja Na verdade Não tem gente Porque imagina O pastor instituiu Alguma pessoa responsável De qualquer área Ou departamento De uma igreja Chega alguém Aceitou Jesus Eu novo Está com o maior gás E faz um trabalho bom E começa talvez A ter um desempenho Que chama a atenção Das pessoas É normal às vezes Não por causa Do ambiente da igreja Mas porque são pessoas A gente é muito assim Opa está tomando meu lugar Opa está chamando Mais atenção que eu E as pessoas vão enfrentar Barreiras Tem que até se preparar Para isso Olha se você quer também Se envolver Vai ter barreira mesmo Vai ter gente falando mal Vai ter fofoquinha Mas isso é Até na questão pastoral André Estamos aqui Somos pastores jovens Até porque Somos renovados pelo senhor Está lá em Isaías 41 Os que esperam no senhor Os que esperam no senhor Renovarão as suas E a gente está falando de idade Não e de fato A garotada vem correr junto E não aguenta Não acompanha Eu já ia falar Não acompanha Então é uma geração hoje Que meu irmão Eu fico impressionado Pega uma van Para soltar dois pontos depois Não anda É sedentária Entende? E existe também Na sociedade mesmo Até no meio de pastores E é bíblico Você lembra que Saúl entrou em crise Quando Davi começou A despontar Porque era alguém Que era sincero com Deus Destemido Espera aí Não vai ficar afrontando O Deus de Israel Entende? E Saúl entrou em crise Porque o cara Começou a incomodar ele Então acontece isso Se acontece até Entre pastores Quem dirá Entre pessoas Que estão no processo De formação Que de repente Aquele cargo É tudo para ela Então se traz Um certo desconforto Por exemplo Vou deixar de ser O líder da mocidade Chegou um garotão lá Com mó gás Cheio de potencial Capacidade E de repente Pô Está me ameaçando O pessoal está começando A admirar o cara As observações dele Os comentários dele O cara tem sede Da palavra Ou de repente Já vem de uma conversão Mudou ali Para aquele ministério E começa a sobressair E começa a sobressair E tem esse perigo também Do cargo Se tornar um ídolo Também na vida da pessoa Sim, é verdade Agora aconteceu alguns casos Lá na igreja Engraçados Assim, engraçado Melhor ter isso Do que também O cara não querer fazer nada Eu prefiro brigar Por um caso Porque eu prefiro brigar Pelo meu lugar no banco Não fazer nada Aí é duro também É verdade Porque o indolente Preguiçoso Vai ter com a formiga É verdade Teve um caso ali Na igreja Que o cara estava muito bem Como cooperador Fazendo Aí quando consagramos ele A diácono Estragou Estragou Olha aí Deu autoridade Deu autoridade Agora sou diácono Me respeito Só vou mandar Só vou mandar Então assim Até que ponto A pessoa está preparada Para a gente chamar ele Para um compromisso maior Também tem Esse lado A pessoa estava lá Sincera Tranquila Fazendo com o coração Quebrantado Amando Aí de repente Pô Uma boa pessoa Para a gente chamar Para trabalhar mais Quando chamamos Perdeu a sinceridade Começou a vir Amargura no coração Então a gente tem que analisar Fazer uma análise Se a pessoa está preparada É difícil também Ser fiel na análise Mas assim Às vezes o envolvimento Estraga Dependendo do ser humano Agora assim A obra também Que está sendo realizada O líder Que está sendo Que está ali na frente Também tem que ser sábio Para poder discernir isso Sensibilidade Sensibilidade Vamos rápido no break Depois a gente volta E eu quero falar um pouco Sobre também Dentro dessa área Que nós estamos abordando De igrejas Eu vim de Assembleia de Deus E a Assembleia de Deus Ela é muito conhecida por isso De criar estruturas Para o envolvimento Das pessoas Que talvez por um tempo Foi talvez um padrão Das igrejas Mas até que ponto Também temos que limitar Porque eu vejo já hoje Igrejas reféns disso Porque ela tem necessidade De envolver as pessoas Ela vai criando coisa Daqui a pouco Daqui a pouco tem tanta coisa Que você vai para um culto Quantas vezes Talvez vocês já não foram Convidados para o culto Um especial Da juventude E tudo Meu irmão Tem 30 corais 10 jograis É o coral Fulano de tal Coral Jeová Rafa Tem tanta coisa E aí tem 5 minutos Para a palavra Então a igreja Acaba sendo refém Ela tem que criar Estruturas e departamentos Porque tem que envolver As pessoas Para segurar elas Qual também o equilíbrio Da igreja Não se tornar refém Dessa ânsia De querer Envolver todo mundo Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Não tem nada Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim